Zé Cantarolando Eu gosto de cantar, porque você não vem cantar também? Oi, tudo bem? Meu nome é Zé Cantarolando É, isso mesmo, porque eu adoro cantar Olá, Zé Cantarolando Teve uma vez que meu papai comprou o violãozinho pra mim Eu gostei muito do presentinho Ele também sabe tocar banjo e violino Que é muito legal, mas eu prefiro...